Eu não sei o que... Deus do céu! O teu pai está apenas querendo fazer. O problema não é fazer, Xalaço. O problema não é fazer. O problema é que ele me deixa parte de todas as decisões. Agora, eu sou o príncipe herdeiro. Um dia vou governar o reino. Por que não confias em mim? Por que não me dás uma chance de mostrar que posso ser útil? Xalaço, eu estou a pedir uma chance. Para o meu pai parece que um estranho é muito mais importante que o seu próprio filho.